Nesta sexta, a maior festa do Brasil vai estar nos bastidores do Carnaval 2012. Flávia Loronha e Nelson Rubens comandam ao vivo durante toda a festa. O time de primeira para revelar o lado mais divertido do Carnaval. Iris Stefanelli, Mirela Santos, Adriana Bombom, Ariadna, Serginho e muito mais. Participação especial do Dr. Ray dando seu pitaco no corpão das saradas. Gente, cada corpo perfeito. A partir desta sexta, você vai curtir o lado mais divertido da festa. São Paulo e Rio vão bombar nos bastidores do Carnaval 2012.